Ah, Arnaldo, então... Oh, que bacana! Então você... É verdade. E que ano foi isso? Você lembra? Lembra o ano? Lembra o ano? Dez anos, não. Deve ter 40, 50 anos. Que legal, hein? Você ficou emocionado, né? Seus olhos estão com água. Que lindo! Parabéns, viu? Eu te admiro. Eu já te admirava antes. Agora eu vou te admirar, vou te amar mais ainda. Que Deus te abençoe muito, viu? Você fez muito bem para muita gente, né? Isso é legal. Muito legal mesmo. O que você quer fazer com o travesseiro? O que você quer fazer com o travesseiro? Quer jogar? Não, eu vou te guardar aqui. O seu museu. Ah, Arnaldo. Que bacana, hein? E conta mais uma outra história. O que você fez mais de legal aí? Conta para mim. Eu fiz várias ações para o museu. Museu de história. Ah, é? É. Você lembra o nome do museu? Ah, que legal. Então, você era um caçador, você era o Indiona Jones brasileiro. Não, brasileiro não. Brasileiro não tem nada. Não, para o Brasil você não deu, mas aqui na América você deu. Que legal. E foram muitos anos trabalhando com pedra, né? 50 anos. 50 anos? Caramba, muito tempo, hein? E você chegou aí em Serra Pelada? Serra Pelada tem uma pedra. Ah, é? E da onde surgiu... E da onde surgiu essa coisa de você trazer pedra para os Estados Unidos? Da onde surgiu essa ideia? O mercado aqui esfriou. Não é que a gente tem um mercado lá. O que é que foi isso? O que é que foi isso? É coiscer a mente? Hum. E chegaram pelothamestruz講. Então, fiquei sabendo? Hum. E fiquei pro preço. E que... Na... Uma onda era melhor do que a мира. Essa é boa, parou a mão. É falta de carinho, olha lá, ela pegou a sua mão e parou, é falta de carinho, essa é boa. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.